MÚSICA MÚSICA Imagine Fortaleza para diversas cidades Vai a que viciará só pra mostrar novidades E cantador só aparece nessas oportunidades As nossas realidades se mostram nesse segundo A cultura é do repente com vilã corra e agudo Onde a TV se amarra joga no recreio Eu cantando me aprofundo cada vez mais egoativo Mostrando pela TV e da profissão indevido Que é o nosso mundo moderno e também televisivo A quem não falte sentido O Cristo era um ex-poete Deu e faço pra sanfona Da ponteira e da repente A vida é mal é do mundo e a poesia é mal É verdade Se agradecem de repente nossos espectadores Apologistas presentes que são admiradores Poetas que estão na feira e muitos expositores E diferentes valores estão na mesma prateleira Se unem todas as partes nesses momentos da feira Uma grande exposição contra a cultura Uma grande exposição contra a cultura Uma grande exposição contra a cultura É a feira verdadeira que assim fica mais comida Uma turma india oral e uma turma india escrita Com as todas as ruas gotadas de inspiração infinita Eu estou só dividido sem ser a primeira vez Participando da feira em que essa é a que você faz Emoção hoje em que eu vejo a minha gente a viver O folheto que alguém fez em conta pra viver em casa E o verso que a gente canta boa sem possuir a aula Produto que o povo contra, porém não leva pra casa Esse prédio virou casa da cultura nordestina Pra quem gosta de cultura se encontra uma pantalinha E trabalhar com essa arte forte será nossozinho Que cada ano se destina a um culto curioso Um livro pra quem pesquisa e pra quem é estudioso A gente é pra sofrer e por isso é maravilhoso estudar e dá a estampão saudoso de viver nesse lugar A bala do trilho e danINGissimo Bhammerim de novo o café Está num limpeiro passado e nossa arte Oaklar boa noite Boa noite. Boa noite. Boa noite.